Bom dia galera do canal Compra Sem Medo Nós estamos aqui na Ponte Velha de Santo Amaro Só para vocês se situarem E eu vou começar um teste de comparação entre o COOS BC200 E a medição no celular normal Então eu vou começar aqui debaixo para vocês terem ideia Vou começar aqui no cantinho da ponte Então está no pezinho aqui da ponte Para quem quiser repetir o teste também possa Está muito frio hoje, está 11 graus Então eu não vou ficar falando muito não Então vamos lá, vão ser dois testes galera Primeiro teste eu vou pegar daqui Até a saída lá para a estação Santo Amaro Do lado que fica bem debaixo das árvores Para a gente poder comparar o BC200 Ele está em progresso aqui mas eu vou terminar Com a medição do aplicativo Mi Fit com a Xiaomi Mi Band Com o Relive e com o Strava A gente vai comparar os três aplicativos com a pulseira versus o Cosco Além disso Ainda vai ser feito um teste com o Cosco Com o sensor de velocidade e sem sensor O sensor está instalado lá embaixo Como vocês podem ver aqui ele está identificando o sensor de velocidade Certo? Então vamos lá Vou iniciar uma nova e iniciar o Relive e o Strava Então aqui Ele está com auto-pause Legal Minha pulseira Aqui vou iniciar uma agora Olha só E o medidor está com sensor de GPS Sensor de velocidade ligado Muito bem pessoal Tudo iniciado Já uma dica Até esse medidor aqui Temperatura erra bastante Dezoito graus Não está dezoito graus A sensação de ondas Está frio Beleza Sei lá Vamos lá Vamos começar aqui o percurso Pedal A pedalada Não vou filmar tudo Mas só para vocês terem uma visão A gente pega aqui E vai Então como vocês vão ver Tem bastante Velocidade 20 Tem bastante árvore aqui Então isso compromete A precisão de velocidade Do medidor Opa Sendo que agora Ele está com sensor Então ele vai preferir Ele vai pegar Velocidade do sensor E não a velocidade Do GPS Do GPS Ele só vai Acabar pegando O percurso mesmo Quais foram As coordenadas Que eu acabei passando Como vocês podem ver Bastante árvore E vai piorar um pouco mais Bem frio E falando com vocês E falando com vocês Você fica sem problema Aqui eu vou pegar A direita E tem mais árvore Como aqui só tem Um quilômetro e meio Pelo que eu tinha visto Eu vou e volto No mesmo ponto E depois volto Fazendo de novo o teste Lógico Uma nova corrida Sem o sensor Agora vamos passar Um trecho Muita árvore Bem fechada Bom Estamos chegando Vamos ver até onde Eu vou gravar Seria Até agora 1.33 Seria interessante Eu vim até essa placa Porque fica fácil Para quem quiser reproduzir Então eu vou vim até a placa Beleza? Agora Vamos dar meia volta E voltar Até o ponto De início Certo? Estamos chegando Parar Mesmo Vamos lá Galera Vamos lá Vamos terminar Aqui a corrida Do Cosp End Aqui Depois vou Comparar Batimento cardíaco Tudo mais Tá? Encerrando Aqui a Mi Band Encerrada Mi Band Agora eu vou Parar o vídeo Encerrar o Strava E o Relieve Muito bem pessoal Vamos começar o segundo teste Sem sensor Só com GPS Só para vocês verem Tá? Na minha bike A fonte Tá O O sensor de speed Mesmo Tá? O sensor de velocidade Não é só GPS Vamos vir aqui Nas É No sensor Bike 1 Então ela tá com dois sensores Velocidade E batimento cardíaco Eu vou Desligar o sensor Turn off Então Sem sensor de velocidade Certo? Agora vamos Iniciar A corrida Vocês vão ver Que o ícone Do sensor Deveria não aparecer Beleza? Só o batimento Vamos para a Mi Band Iniciar mais uma corrida Vou parar o vídeo Iniciar o Strava E o Relieve Vambora Chegamos Aê Mesmo ponto Então eu vou encerrar aqui Galera É Eu não vou mostrar os detalhes Agora Tá? É Ou eu vou fazer mais um Vídeozinho Ó Parei o Mi Fit É Vou mostrar para vocês A comparação Tá? Próximo teste Vou parar o Strava Relieve também Próximo teste Vamos para a Ponte Laguna E vou mostrar para vocês Iniciar Muito bem galera Vamos para o terceiro teste Eu estou aqui na Ponte Laguna Como vocês podem ver E o ponto de início Vai ser esse aqui Ó Certo Deu para vocês entenderem É Vamos iniciar aqui O Cosp Estou sem sensor Por enquanto Só de batimento Vou iniciar A Vibange Vou parar o vídeo E vou iniciar O Relieve E o Strava Muito bem galera Eu vou vir só até aqui galera Então como vocês sabem Aqui é a entrada Para a usina Estou bem aqui no portão Certo Eu estou com o tempo Meio corrido E também começou a choviscar Está agaroando Está Vamos encerrar Já encerrei o Strava O Relieve E a Mi Band Inicia Vamos iniciar Vamos iniciar A Mi Band Como vocês podem ver O sensor ali Está piscando Porque a roda Não rodou ainda Iniciando Opa Iniciando a Mi Band Vou parar o vídeo E iniciar Relieve E Strava Vamos embora Até exatamente O mesmo ponto Lá na Ponte Laguna Ok galera Seguinte então Vamos chegando Vamos entrar aqui Mesmo ponto Exatamente Mesmo ponto Certo Então está aí Muito bem pessoal Estou aqui em casa Eu consolidei Essa tabela aqui pessoal Com os dados Dos quatro aplicativos Nos quatro testes Só relembrando O primeiro e segundo teste Eu fiz um trecho ali De árvores Em que um eu deixei O sensor ligado Que é esse de cima E aqui embaixo O sensor desligado O sensor de velocidade Do cusco No terceiro e no quarto teste Eu fui da Ponte Laguna Até a passagem ali O portão para a usina E aí eu fui até lá Na usina Com o sensor desligado E na volta Para a Ponte Laguna Eu liguei novamente O sensor de velocidade Beleza? Então esses foram Os quatro testes Aqui eu juntei informações Consolidei Essas informações Estão aqui na tabela Caso vocês queiram ver Na íntegra Vocês podem Acessar o link Do álbum Do fotos Que eu vou deixar Na descrição Também Também o link Dessa planilha E também os GPX Para vocês baixarem Caso vocês queiram analisar Na descrição Beleza? E lá vocês podem Fazer o check Aqui das informações Mas está aqui a planilha Com os dados Que eu extraí de lá Extraí os dados Da distância Velocidade média Máxima Calorias Aquilo que tinha ali Eu extraí Distância Foi parecido Foi bem parecido Velocidade média E máxima Já deu uma diferença Já deu uma diferença Já foi perceptível Como vocês podem ver Aqui no quarto teste Terceiro Teste Primeiro e segundo Também teve algumas diferenças Velocidade máxima Tem diferenças muito grandes Aqui ó Vinte e nove Mefit cospo de máxima Strava e Relieve Aqui trinta e quatro Trinta e nove Vocês podem ver então Que tem Diferenças consideráveis Aqui Certo? Vocês podem ver que a Mefit Com a Meband Ele é bem parecido Com o Cospo E o Strava e Relieve Por mais saírem diferentes Eles são mais parecidos Entre si Do que Com os outros E aí também Eu vou dar uma experiência De uso De três mil KM Pedalando aí Com esses aplicativos Esses acessórios Que estão aqui na tela Geralmente O Strava e Relieve Eles fazem isso Quando você mede direto No aplicativo Eles fazem isso Eles dão uma velocidade Máxima maior Do que todos os outros E dão velocidade média menor Isso é normal deles Então É uma Para mim Pela minha experiência É uma falha Que eles tem de precisão Mesmo Que A Meband E o Cospo São mais precisos Nesse caso Então Minha visão É que eles são mais precisos Então nesse caso Aqui foi um trecho pequeno E aí você já vê E aí você já vê Essas diferenças Que dá Entre a Meband Cospo E o Strava e Relieve E são Diferenças Que ficam maiores Quando você faz Trechos maiores E aí tem Casas do Relieve E do Strava Darem velocidades absurdas Assim Que dificilmente Você conseguiria chegar A uma bike De 90 por hora Assim Coisa do exercitivo Tá Então nesse sentido Eu vejo esses dois Sendo mais confiáveis Falando em Elevação E Aqui no ganho de elevação Que tem Vocês podem ver Que o ganho de elevação Todos conseguiram extrair E aí vocês podem ver De novo Mifit e BC200 Mais parecidos E mais realistas Relieve aqui Tá dando 100 De elevação De ganho Aí dando 97 Aqui Aqui embaixo 47 Sendo que ali Na marginal É reto É 100% reto Não tem elevação Aí o Strava Acertou mais Se você for ver E o Costo Também acertou bem A Mi Band Errou um pouco Com 16 Aqui e tal Mas acertou mais Do que o Relieve Então o Relieve Aqui totalmente fora Certo? Então em resumo Pessoal Acho que é isso A distância Geralmente É parecida Quanto mais longe Você fizer Mais o Strava E o Relieve Tendem a errar Para menos Distância Velocidade média E máxima Strava e Relieve Tendem a errar Para cima Elevação Vocês viram aqui Que principalmente Acho que principalmente O Relieve Fez mais confusão Tempo aqui Acho que ficou parecido E aí sobre o Cospo Com ou sem sensor A minha opinião É que se você Está na dúvida Eu diria que não Vale a pena Você comprar o sensor De velocidade Porque dá muita Pouca diferença Praticamente Perceptível Eu uso Estou usando Já várias semanas O sensor de velocidade E não estou vendo Diferença nenhuma Se eu fosse vocês Eu compraria Para medir cadência Mais velocidade Mesmo Acho que não é necessário Acho que não compensa Tanto não Beleza? Acho que não vai fazer Tanta diferença mesmo Fechou? Então é isso galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Caso tenha alguma dúvida É só colocar nos comentários Que eu respondo E é isso Se inscreva no canal Para mais vídeos como esse Vídeos de opinião Independente Sobre compras Que eu faço Para o meu uso No dia a dia Até o próximo vídeo Um abraço